Segranza, construtora desde 1999. Estou aqui com o Celestino, empresário de sucesso na nossa região, trazendo agora o Costa Esmeralda Residência. Me fala desse prédio, Celestino. Então, são dois apartamentos por andar, três suítes, quatro suítes. O prédio de 20 pavimentos e será entregue em maio de 2022. Financiamento direto comigo até em 50 vezes. Olha, vem conhecer porque é de alto padrão, área de lazer entregue prontinha. Conheça, ligue. Olha só, o telefone geral é 473363 8044. Esse é o momento da obra. Nós estamos aqui no piso da sexta laje. Sim, sexto pavimento, área de lazer. Não perca tempo, venha conhecer o Costa Esmeralda Residência.